Salve, salve, rapaziada! Geração Gamers de volta a mais um vídeo do nosso Rumo ao Estralato com o Garoto Neomar no Playstation 2. E hoje estamos aqui na nossa primeira final pela camisa do Brasil, isso se a gente vencer o Paraguai nas semifinais da Copa América. A tabela tá desse jeito aqui, ó. A Argentina eliminada pela Colômbia, a Colômbia vai pegar o Chile. E a gente pegando aqui o Paraguai que eliminou o México. O México eles eliminaram por 2x0 e curiosos que tão perguntando, a Argentina só perdeu por um do time de Rames Rodrigues. A artilharia da Copa América tem o Garoto Neomar lá em quarto com dois gols, mas o artilheiro só tem três. Um dos artilheiros é o Messi, inclusive. Já nas assistências a gente também tá aparecendo. Não tá, a gente não deu nenhum passe pra gol, eu achei que tinha, mas estamos aí com o brasileiro David Neres, dois passes. E é o seguinte, hein? Vamos pro jogo preparado aqui no E-Football 2023 barra 2024 do PS2. Olha o ataque, irmão. Ah, tu tá tirando. Pedro e Neomar na frente com Ronaldinho, Kaká, os caras armando a jogada. Do nada aparece lá o Rodrigo Dourado na seleção brasileira que, mano, tem até o Roberto Carlos, tem o Léo Duarte, goleiro Lucão. É mais aleatório que os rolês do Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá então, mano. O jogo é no Mineirão. Essa Copa América tá sendo realizada no nosso país, então mais do que obrigação vencer e chegar na final. Meu Deus do céu, olha só o cara, o camisa 18. Olha o camisa 18 do Brasil, véi. Eu nunca vi algo mais feio que isso. Que isso? Deixa aí nos comentários aí, mano, o que vocês acharam. Que nota na beleza vocês dariam pro camisa 18 e o que ele tá parecido. Tá parecendo com o quê, moleque? O Kaká tá maneiro, face maneira. Marquinhos ali também, Rodrigo Dourado. Mas o camisa 18... Olha o garoto Neomar, mano. Olha os fechados cantando o hino nacional. E eu não tô respeitando, né? Que eu tô falando durante o hino. Desculpem. Vamos lá pro vídeo. Autoriza o árbitro. Vamos, garoto. Galera já chamando ele de N7 pela numeração aqui no Brasil. Se essa série for continuar, a gente vai dar 7 pra ele também no próximo time. Que, aliás, mano, a gente vai procurar um novo clube. Tem bola aí, Roberto Carlos. Tocou. O garoto Neomar adianta essa aposta de bola. Vamos correr. Na beiradinha ali. Vem pra dentro. Capricha, garoto. Capricha, garoto. Jogadaça. Rolou pra trás. É pra fazer. O maluco não chuta. Ele toca no camisa 2. Que bizarro foi isso, velho. A gente deu o passe pro Pedro fazer o gol. Ele não quis. Tem mais Brasil, ó. Seleção Brasileira metendo pressão pra cima dos paraguaios. Tem bola adiantada ali. Bateu sem ângulo na trave. Camisa 10. Ô, Pedro. Ô, Pedrão. Não, não dá, né, velho. A gente deu assistência e ele não quis chutar. Agora a bola veio. Ele perdeu esse gol com o gol aberto. Vamos concentrar que a gente não pode perder esses gols, cara. Pode fazer falta. Aqui o moleque perde. Vamos brigar. Boa. Aí, Kaká. Mete esse passe. Ele tentou chutar e foi travado. Brasil pressionando. Valeu, hein. Kaká de novo na jogada. Tenta ali. Abriu ela pro Pedro. Mas o passe foi forte. Vamos pressionando. Pressionando. Saída de bola. Balão dos paraguaios não tá funcionando. Sobrou pro Kaká. Bateu de novo. E ele não quis tocar pra mim. Mostra aquilo que vale. Vai atrás deles e rouba a bola mesmo quando está adiantado no terreno. Adiantado no terreno. Que isso, velho. O treinador tá meio sem noção. Eu nunca vi um treinador dar uma parada tão louca assim, né. É, vamos tentar seguir o que ele falar. Vamos roubar a bola e correr no terreno adiantado. Mesmo que esteja adiantado. Vamos lá. Aí, moleque. Já dominou essa. Vai, cara. Vamos, vamos. Vai pra cima. Vai pra cima. Capricha agora, agora, agora. Capricha nessa bomba. Ai, mano. Explodindo a defesa. Voltou. Paraguai tira de qualquer maneira. Vamos aparecer aqui do outro lado. Do jeito que ele gosta pra chutar com a canhotinha que é a boa. É só encarar. É só trazer ela. Dar uma penteada. O Paraguai marca mal. A gente não quis ser fominha. Toquei pro Casemiro. Ele abriu o jogo. Ao invés de chutar. Mas deu liga. Aí, afastou o Naldinho Gaúcho. O bruxo. Líder. Tá parecendo um bruxo mesmo. Olha aí o bruxo, mano. Meteu 1x0. 1x0 pro Brasil. A gente tocou ali pro Casemiro. Ele abriu a jogada lá pro nosso lateral que tava chegando. Cruzamento veio. E o bruxo mete na rede. Por enquanto, a gente tá indo pra decisão. Aí tem briga. Casemiro fica com ela. O N7 tá pedindo essa. Só rola. Isso, pai. Vamos lá. Vamos botar uma velocidade. Daquele jeitinho que a gente tem. Muita velocidade. Ele tá entre dois marcadores. Vamos correr até o limite. Agora. Vai. Sambô. Sambô e saiu da frente. Agora capricha nessa bomba. Chutei muito forte. Ronaldinho vai ficar com ela. E vamos correr pra ver se ele lança. Vai, bruxo. Boa, bruxo. Boa, bruxo. Vamos. Paramos no zagueiro. Briga aí no chão. Não deu. Bola pros paraguaios. E a gente faz a falta com o Roberto Carlos. E vamos saindo, né? Cansados pra caramba pra entrada do Neymar Júnior. Terminando o jogo. O Brasil segurando ela no ataque. E acabou. Boa, bruxo. Estamos na final da Copa América. Provavelmente contra a Colômbia. Ou será que é o Chile? Olha, o treinador deu uma cutucada ali, hein, mano. Quero ver mais de você na próxima partida. E olha, era isso mesmo, hein, mano. Colômbia 2x1 no Chile. E a gente vai pra final contra eles. E Paraguai vs Chile na disputa do terceiro lugar. Seguimos com a mesma formação aí que eliminou o Paraguai. E agora a decisão tá no Morumbi. Será que essa taça tá maneira? Ou será que ela vai tá bugada? Tipo a cara do Ronaldinho Gaúcho. Brasil jogando de verde e de azul, aliás. Contra os colombianos no uniforme titular deles. Bola tá rolando e já vamos cadenciar aqui, ó. Pra mostrar a qualidade nessa abertura de jogo com o Roberto Carlos. O RC já tabelou pro bruxo do bruxo pro moleque. Ih, já vai aonde, colombiano? Vamos chegar pro cruzamento. Não, não, nem a pau. Capricha no chute e bateu em cima do Ospina. Brasil já tenta a jogada. Tem ali, mano, o N7, tem o Pedro. Mas ninguém lança. Tão tocando bola. Pode ser agora com o bruxo. Encarou primeiro. Segue com ela. Volta a jogada mais atrás. Vamos dar opção aqui, ó. Na beirada. Roberto Carlos já viu, já tocou. E a gente já vem pra cima tentando passagem. Não conseguimos. Vamos marcar, mano. Tem que marcar forte aí na saída de bola. Deu bom, hein. Deu bom. Aparece. Só vem, cara. Só vem, pai. Só vem, mano. Manda essa bola, pelo amor de Deus, meu filho. Colômbia tá gostando do jogo, ó. Eles tão tocando bem. Eles tão tentando chegar. Mas agora o Brasil recupera. E o N7 dispara. Já pediu bola na frente. Ele recebe. Vamos pro fight. Vamos pro fight. Linha de fundo. Chega mais um. Vamos limpar os dois. No girinho. Daquele jeitinho. Vai, não. O Rames Rodrigues. Ele nunca marca, mano. Mas hoje aqui no PS2 ele decidiu. Mais uma bola pra gente tentar. Segura. Não deixa ela sair. Vamos arriscar o que a gente sabe de melhor, que é o chute de longe. Vem cacetada no cantinho. Botou o Espina pra pegar. Sobra do Roberto Carlos. Vai pintar o gol. Pedro não consegue empurrar pra rede. E a gente tá no ataque. Vamos pedir essa. Toca no Roberto. Roberto pra mim. Vamos lá. Boa. Agora. Capricha, moleque. Chega pra pedrada. Vamos lá. Vem bomba. Em cima do zagueiro. O goleiro pulou atrasadaço, hein. Sei lá se essa bola não entrava. Mais uma. Chega junto. Manda. Aí, pai. Domina. De cabeça o tapa. Vamos chegar junto. Tô contigo, irmão. Manda. O Pedro não tocou. Demorou demais, cara. A gente tava infiltrando na defesa colombiana. Fim do primeiro tempo, 0x0. O treinador novamente deixou uma mensagem ali, dando uma alfinetada, né. Ele quer que a gente vai mais pra frente e que tente fazer o gol. Como se eu não estivesse tentando fazer isso. Aí, a Colômbia, hein. Berril, mano. Errou. O Berril é ex-Flamengo. É ele mesmo. Bola pro N7. Vamos abrir o jogo. Vem, time. Ah, eu voltei a bola. Eu tentei lançar lá na frente. Do nada. Eu acabei recuando. E vai saindo o Pedro pra entrada do Fred. É, aquele cara que deu a bola pra Croácia e que nos eliminou lá na Copa de 2022 por causa desse erro. Mas vamos, né. Vamos. Esquece. Só vamos jogar. Aí, moleque. Já pediu, recebeu. Vamos lá. Acredita nela. Vamos pra dentro. Vem, marcação. Vem. 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 Chuta. Chuta. Chuta, mano. Colômbia tá ali no ataque. Ele bate pro gol. Vocês provavelmente não viram. Tava muito longe. Tava muito longe. E olha o que aconteceu. Nossa defesa fez o bloqueio. Eles vão ter escanteio agora, hein. Pressão colombiana nessa bola parada. Estamos com três atacantes aí com o Neymar, cara. E vamos ver se vai da liga. Brasil pressionando ali e agora dá pra gente correr um pouco mais. Eu tô com medo de ser substituído. Por isso eu tô economizando energia. Olha a bomba do Roberto. Mandou por cima. Tem mais sobra do Brasil, não. Da Colômbia. Roberto Carlos. Boa, boa, boa. Vamos lá, mano. A enfiada de bola dele ali, a ideia era maneira. Mas o passe não chegou. E a gente segue pressionando, ó. O goleiro tá... Ah, goleiro. Vai entregar. Zagueiro, goleiro, goleiro, zagueiro, zagueiro, goleiro. Eles conseguiram sair. Um minuto de acréscimo. A gente tá indo pra prorrogação, mano. Nem vou correr mais pra não gastar energia. E é isso, ó. Roberto Carlos, cara de mal. A gente vai pra prorroga na final da Copa do Brasil. Copa América. Brasil recupera. Vai dar tempo pra mais um ataque. Não, ele errou. Bola pros colombianos. Vai terminar aí, mano. Tira a defesa, tira Roberto, tira Fred. Ele deu falta. Ele acabou o primeiro tempo da prorrogação. Tá aí o Rames Rodrigues, ó. Penteado tá na boa. Tá na moral. Nem mexeu. Tudo ou nada, hein. Por enquanto, disputa de pênaltis nessa final. Bola tá rolando e vamos gastar mais energia agora. Vamos tentar correr. Esperar um lançamento, quem sabe. Agora. Agora. Ah, velho. O time não tá conseguindo pegar uma bola pra gente ter alguma possibilidade, ó. Pressionando Roberto Carlos. Bola recuada no zagueiro. Ele já sai lá com o lateral. Colômbia jogando tranquila. E vai saindo bruxo pra entrada do Everton Ribeiro. Agora sim a gente pode correr à vontade que já fizeram todas as alterações. Então podemos gastar energia aí. Vamos tentar buscar essa. Se tiver mais um ataque, né. Colômbia tá com a posse de bola. Vamos marcar. Vamos. Chega junto. Chega nada. Tentou cruzamento. Passou por todo mundo. Brasil tira. Tira mal de novo. Temos a bola pro contra-ataque, moleque. Vai dar tempo. O tapa no Ney. Tem mais um tempinho que o juiz deu. Ele gosta de emoções fortes. Neymar. Neymar. Tocou lá no Casemiro. Aí o Casemiro tirou a bola de mim, cara. Mano. A gente vai pros pênaltis contra os colombianos. Valendo a Copa América. Se bora, hein, moleque. Garoto Neymar na cobrança. Vamos caprichar essa. Vem chumbo grosso. Cacetada. Ele jamais perdeu um pênalti na carreira e não vai ser hoje. 1x0 pro Braza. A gente fez a nossa parte. Aí o Borre. Ei, o goleiro é o Lucão, mano. Borre desloca o nosso goleiro. Vamos lá com o Neymar Júnior. Segundo pênalti pro Braza. Neymar versão jovem, ó. 24 anos. Esse tem cabelo loiro e não platinado do último vídeo. Balançou 2x1. John Arias. Vai perder, vai perder, vai perder. Nossa. De que jeito, mano. Meteu lá no ângulo. Vamos com o Everton Ribeiro. Entrou na prorrogação justamente pra ir pras cobranças de pênalti. O goleiro adivinhou o canto, mas ele chutou alto, mano. 3x2. Aí o Rames. Vamos lá, Lucão. Pega essa. Pega essa. Pegou, Lucão. Eu nunca critiquei o Lucão. Pegamos. Estamos à frente. Ah, mas vai perder. É o Fred. É o cara que entregou... Oi. Desculpa, Fred. Ele fez. É o cara que entregou a Copa de 2022 contra a Croácia. Mas aqui ele marca. Vamos com o Frank Fabra. Ele vem pra bola. Vai perder, vai perder, vai perder. Perdeu, perdeu, perdeu. E conquistamos. A bola ficou parada ali. Por isso que demoraram a dar vitória pro Brasil. Porque ela poderia entrar. Fim de papo. A gente conquista a Copa América nos pênaltis, moleque. A gente tentou fazer gol de tudo quanto era tipo, mas não conseguimos. Jogadores agradecendo o apoio da torcida. É claro que a gigante maioria era da seleção brasileira por jogarmos em casa. E que tamanho, que napa de taça, hein? Vai levantar aí o Roberto Carlos. A Copa América é o nosso primeiro título por seleção, cara. Valeu demais, ó. Comemorando e muito. Copa América ali, a gente brigava pela artilharia. Mas hoje a nossa bola não entrou na rede, né, velho? Não adiantou. E valeu também a nossa evolução acontecendo em mais alguns quesitos. Principalmente drible e imprecisão. A gente quer ser muito talentoso, então temos que subir. Olha aí os prêmios da Copa América. O jogador mais valioso foi o Frank Fabra. O artilheiro Zapata. E o líder de assistências, o brasileiro David Neres. E o Paraguai venceu a disputa do terceiro lugar com 1x0 pra cima do Chile. Agora eu te digo, mano. É, é hora de pensar no nosso futuro no clube. Tem a oferta do Palmeiras e do Vasco, da gama do Atlético Paranaense, do RB Leipzig. Tem alguns times aí, o Lazio também, o Schalke. Cara, pra onde a gente vai, hein? Lembrando que a gente acelerou lá, né, velho? Então, ó. A gente jogou a Copa América. Tava esperando um clube. Quem venceu o brasileiro dessa temporada, onde a gente tava sem clube, foi o Flamengo. Corinthians em segundo, o RB Bragantino em terceiro e o Palmeiras em quarto. Ou seja, o Palmeiras vai jogar Libertadores barra Champions League. Mas, cara, eu acho que o Palmeiras não combinaria, mano. Que eles não jogam com os três atacantes aqui nesse PES. E o Vasco tá lá em quinto, vai jogar a Sul-Americana. Vamos aguardar mais respostas, porque a temporada acabou. Vai ter muitos dias de janela. Tamo junto sempre. Próximo episódio, se vocês quiserem a continuação, a gente vai pro nosso novo clube. Tamo junto.